Qual foi a revolução? Em 2002, o Estado estava com folha de pagamento atrasada, crime organizado tomando conta de tudo, empresas indo embora, ou seja, um ciclo negativo montado. A sociedade se reuniu e elegeu naquela época o Paulo Artung. Qual foi a missão que o Paulo Artung desempenhou com brilhantismo? Reequilibrou as contas. Organizou o Estado, questão fiscal. O Estado voltou a crescer, não é isso? E passou o governo para frente. Passou a bola. Passou a bola. O que ganhou a eleição em seguida não percebeu que essa era a revolução que o Capixaba queria. E abandonou a questão do equilíbrio fiscal. Começou a flertar com a desorganização. Não é o social. O social é a meta. Só que sem organização financeira não tem como cumprir. Não tem quem financia o social. Então, ele começou a flertar com o desequilíbrio. Não foi suficiente para perder a nota A nesse governo, mas estava aproximando desse caminho. O Artung resolveu assim, não é isso que o Capixaba quer. Voltou, fez o debate que o Capixaba derrotou o governo que estava e botou o Artung. Abraça o Paulo, abraçou mesmo. Isso. E ele ficou mais de quatro anos. Hoje, o governo que voltou depois, percebeu que não podia fazer lambança na área fiscal. E manteve. Só que o fiscal, ou seja, hoje nós temos nota A no fiscal e nota Z no social. Nossa. Então, a Z é uma figura de linguagem, né? É, uma forma de dizer... Sim. Ou seja, hoje o governo deve estar com em torno de cinco, quatro a cinco bilhões livres em caixa. E o que aconteceu com o social? Opa, mais gente passando fome. Ou seja, segundo a PNAD, mais de dez mil pessoas entraram, voltaram para a extrema pobreza. No Espírito Santo, cara. No Espírito Santo. Então, você percebe o quê? A onda não se completou. Aquela revolução, ela ainda não fez a onda de melhorar a qualidade daqueles menos assistidos. Porque isso é muito importante. O equilíbrio fiscal só tem um sentido. é habilitar o Estado a cumprir a função básica dele, que é o quê? O social. Sim. Cuidar da educação, da saúde, da segurança. Então, enquanto você não fizer isso de forma primeira, de ponta, isso aqui, o Estado não pode se meter com outra coisa. Então, ou seja, essa onda que nós vamos fazer, a segunda onda dessa revolução, é que eu estou me colocando à disposição para liderar. Interessante, cara. Fazer um novo ciclo, por quê? Fazer um novo ciclo, por quê? Porque o que nós estamos precisando é de garantir aos elementos essenciais. Nós vamos garantir, do ventre da mãe até o menino, o jovem, ele terminar o ensino médio, que ele tenha todas as potencialidades naturais dele preservadas e ampliadas. Sim. Então, ou seja, o que você está falando, Lideão? Uma criança com fome aprende? Com certeza não. Qual é o primeiro elemento que eu tenho que garantir? Que a criança esteja sentada na frente da professora, alimentada. Criança com problema de vista enxerga o quadro? Não, de forma alguma. Então, as questões físicas deles também. E as emocionais. Porque, às vezes, no entorno dessa criança, tem um ambiente que não lhe permite aprender. Então, aí nós temos que juntar um programa de educação que vai do ventre da mãe até o ensino médio. Junto com isso, atenção básica da saúde da família. Para quê? Que você garanta que aquela criança está em um ambiente... Saudável. Saudável. Se a família é desestruturada, não tem renda, não tem isso, é aí que você tem que entrar com assistência social. Isso aí. Para você fazer um ciclo, por isso que eu estou dizendo, não é um ciclo, não é quatro anos que isso vai se resolver. Lá fora... Se construir um novo ciclo. Exatamente. Nós não gastamos 20 anos para chegar na... Hoje está no DNA. Quando você fala, vai gastar mais que o Estado recebe, todo mundo grita, não é? É. Inclusive, quem tentou fazê-lo foi... Perdeu nas urnas. Então, seja, se consolidou esse primeiro ciclo da Revolução, que começamos lá em 2002. Agora, nós temos que dar cabo do outro ciclo, da outra onda, que é aí que eu estou me colocando à disposição para liderar essa nova onda. E temos que entender que essa onda ainda é mais longa do que a primeira. Porque é uma geração. Ou seja, quem está nascendo hoje vai estar terminando o ensino médio daqui a 18 anos. Então, vamos lá.